Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo ao Autô na Águia deste sábado, mais uma vez entrando na sua casa para mostrar tudo o que foi e vai ser destaque no esporte do interior do estado durante a semana. Destaque, claro, para o futebol, primeiro e segundo blocos, abordando tudo o que está acontecendo com o Volta Redonda Americana em Macaé, na Série C e D do Campeonato Brasileiro. E mais uma vez, quem vai me acompanhar nesses comentários, fazer todas as suas análises, é o guerreiro Yara Araújo, que está de volta ao Autô na Águia. Bom dia mais uma vez, Yara. Tudo bom, Leonardo? Tudo bom, minha gente, Band, toda essa equipe técnica maravilhosa, você que está nos assistindo, se me permita aqui, feliz daquele que tem uma mãe para abraçar. Não só amanhã, porque dia das mães são todos os dias. É todo dia, tem toda a razão. Então, abrace sempre a sua mãe e diga que a ama, porque mãe... Você sabia que é a única palavra do vocabulário português que não tem rima? É verdade. Não tem. Você pode procurar. É única mesmo. Se alguém descobrir, fica milionário, porque não tem. Não tem, é verdade. É a única palavra que não tem rima de tão especial. Um beijo para todas as mães. É verdade. O programa de hoje, que vai falar sobre o tema Dia das Mães, vamos receber a Rose Vilela, mãe do Tiago Pereira, exatamente para bater esse papo com ela, como é ser mãe e ajudar a incentivar o esporte com jovens, com seus filhos. Um papo que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. É a nossa convidada logo depois. A gente vai fazer uma alteração quando o Yara sair, a Rose vai entrar. Mas vamos falar de futebol, então, que é o destaque desse primeiro bloco, Yara. Vamos lá. Passando pela ordem alfabética, a série C do Campeonato Brasileiro, já que nas séries A e B não temos times do interior do Estado. Volta Redonda, como já se previa, fez um jogo complicado contra o Botafogo de Ribeirão, né? Jogar lá é sempre muito difícil. Nós temos os gols aí para rodar, a produção já pode soltar. Enquanto eu vou batendo um papo aqui com o Yara sobre esse jogo. Tomou um gol muito cedo. Dois, quase três minutos de jogo. É um verdadeiro banho de água fria quando isso acontece, porque tudo que foi pensado no Vechaca é por terra. Você tem que mudar a sua estratégia para buscar o resultado. Leonardo, eu vi de ponto positivo o Voltaço não se abater e tentar buscar o gol. Mas como ponto negativo, não aprendeu nada com o gol, porque continuou perdendo todas as disputas ali pelo lado esquerdo defensivo, né? E o Botafogo pintou e bordou pelo mesmo lado o jogo inteiro. Eu não consigo entender determinadas coisas, Leonardo. Eu estava conversando com você fora do ar e estava te dizendo isso. Eu não sei porque se convenciona coisas no futebol. Então, especificamente, Voltaço. Voltaço tentou, no segundo tempo até tentou, mas não como deveria. Eu não sei, a bola pensa? Não, só quem joga ela. O campo pensa? Também não. A arquibancada pensa? Não. Por que um time quando joga fora, ele tem que mudar a postura dele? É verdade. Eu nunca consegui entender, olha, nós vamos suportar os 15 minutos de pressão. Por quê? Vai pra cima, tenta. Quem disse pra você que você tem que jogar recuado e chamar o adversário pra 15 minutos? Tá, marca o tempo. Marca o tempo. Os 15 minutos de pressão. Pressão com o tempo contado. Você já imaginou se você pode surpreender o adversário? Porque o campo não pensa, a bola não pensa, torcida com todo respeito e a razão do futebol, mas não joga... A pó ela não joga, não resolve. Não, sim, mas não joga. Sim. Você já imaginou se um time pensa assim, ah, eu vou jogar em Ribeirão Preto, pô, jogo difícil. É. Mas e se eu surpreender o Botafogo? Porque o Botafogo vai achar que eu vou jogar recuado. Se eu não jogar, eu acabo a estratégia dele. É isso. Então, o que aconteceu com o Volta Redonda foi a burocracia, se você me permite, de todo time que joga fora. É, jogasse... Aí tomou um gol cedo demais. Tomou. É o que você falou. Bagunçou a estratégia toda. Os chamados 15 minutos, que eles contam que a torcida vai começar a atazanar o time da casa. Jogar a torcida contra o... Você entendeu que é uma bobagem, que é uma besteira. E não é o perfil de todas as torcidas, isso precisa ser analisado. Isso é uma besteira, nenhuma torcida vai a time com 15 minutos de jogo, a não ser que você toma uma carroça, né? Porra, você toma um gol, ninguém vai te vaiar, ou está zero a zero. Então, isso tudo são besteiras que causam uma derrota, que não é vergonha, perder para o Botafogo. É um resultado normal, perder lá. Como eles perderam aqui também, é normal. Sim, sim. Não é? Agora, poderia ter sido mais ousado. Você viu pelo segundo tempo, o Walter Dando podia, pelo menos, ter tentado o empate. Podia. Poderia ter tentado. Seria um resultado normal. Verdade. Verdade. Você concorda que aquele lado esquerdo, com o Diego Maia, que é ótimo jogador e sabe atacar muito bem, está deixando a desejar, porque foi uma bola nas costas atrás da outra, sobretudo no primeiro tempo. Mas aí, ô Leonardo, sim, claro, mas isso é uma questão do treinador chamar o jogador que está passando ali perto dele toda hora. É, porque no primeiro tempo estava ali no ouvido dele, né? Você lembra, você é criança, nossa diferença de idade é... Obrigado pela elogia. Eu sou dois dias mais novo que o Leonardo. Não, é pouca coisa. Na época do Antônio Lopes, no título do Vasco de 87, que virou um folclore do Lopes, que então é Maricá, Maricá, que o Maricá ficava correndo ali. Volta, Maricá, volta, Maricá. Isso é questão do treinador ajustar. Meu filho, não sai sem proteção. Cobertura, presta atenção que ele está saindo, alguém vem cobrir. Isso é treino. É, verdade. Ô Leonardo, isso é básico, isso é coisa de escolinha, isso é treino. Às vezes eu tenho essa impressão. E assim, o Campeonato Brasileiro da Série C tem jogo só no fim de semana, é um jogo por semana. Você tem seis, cinco dias para treinar, não há desculpa para alguns erros básicos passarem. Mas quem já jogou futebol, não sei se você já jogou, sem brincadeira, lógico que não é um profissional, mas mesmo um amador, isso é coisa de pelada. Quando sai, automaticamente alguém vem cobrir a lateral. Respondendo a sua pergunta, não, era ruim demais, nem para pelada, não sei. Eu só sabia fazer gol, modéstia a parte. Você sabia tudo, então. Meu apelido era Romário. É, então eu entendi tudo. Não estava brincando, isso aí jogava nada. Sabia tudo. Com a derrota, o Voltaço saiu do G4, né, o Iara? Grande problema, porque estava se mantendo no G4, o que é muito bom. Depois, quando sai, é um sufoco para voltar. Operário, eu acho que é a grande surpresa, liderando o grupo com nove pontos. Botafogo de Ribeirão chegou aos oito, Bragantino sete, Cuiabá também sete. Acho que Botafogo, Bragantino e Cuiabá fizeram um bom primeiro semestre nos estaduais, a gente já esperava. O Operário é a grande surpresa. Voltaço saiu da zona de classificação. Tem muito campeonato pela frente, mas não pode deixar de distanciar. Por enquanto, está numa situação que ainda dá para projetar a classificação. Tupi e Joinville na zona de rebaixamento com três pontos. Próximo jogo no Mato Grosso contra o Luverdense. É outra pedreira. Segunda-feira, oito e meia da noite, jogo no Passo das Emas. É longe pra caramba, a logística é muito ruim, é muito sacrificante, mas pode ter uma vantagem. O Luverdense vai jogar. Aliás, o Luverdense já jogou, né, no meio de semana contra o Santos, pela Copa do Brasil e o Voltaço só descansou. É, tem uma vantagem, se você olhar essa tabela, não sei se é aí que você quer chegar, o Volta Redonda ainda pega, tirando o Cuiabá, os principais concorrentes aqui. Sim. Ele pega em Volta Redonda, quer dizer, jogando no estado do Rio de Janeiro, o que facilita. Então, a gente pode deduzir, isso tudo é muito teórico, que o Volta Redonda só depende dele. É. Ele ainda não depende de ninguém, só depende dele. Sim, a competição é turno e retorno, mas quando você pega os favoritos no primeiro turno e ganha, faz o dever de casa, você tem um segundo turno com gordura pra administrar alguns certos resultados. Volta Redonda não vai ter essa gordura. Não. Não vai ter. Não vai ter. Mas o Volta Redonda gosta de viver perigosamente. Até porque foi mal em casa no ano passado. Sim, mas é sempre isso, era isso que eu tô tentando te dizer educadamente, ele gosta de viver perigosamente. É, na linha dele. É, sempre no fio da navalha, jogando em casa com a torcida azucrinando o time. Eu não sei por que o Volta Redonda gosta disso. É, ano passado perdeu o acesso porque tropeçou demais em casa, na primeira fase, na fase decisiva. Yara, segura aí. A gente vai conversar daqui a pouquinho, aí pra falar dos times do Norte do Estado na Série D. Mas agora eu quero trazer uma informação que, além de ter entretenimento, também é uma causa social muito justa, muito bacana. Você quer ter Resende, de todo o Sul do Estado, que tá ali nas proximidades, vale a pena? Porque a gente vai ter hoje, às duas da tarde, nesse sabadão, o Futebol Solidário no Estádio do Trabalhador, em Resende, como eu disse. O time, perdão, o time Futset Master do Flamengo, liderado pelo Nunes, grande Nunes, vai enfrentar os amigos do Matheus. O Matheus é um garoto, uma criança, da cidade de Resende, que sofre de leucemia mieloide crônica. E o jogo, com ingresso apenas R$ 10, serve pra angariar fundos, pra ajudar o tratamento do Matheus. Então, você que pode, você que tem condições, R$ 10, certamente é possível, é um preço bem acessível. Vai ser uma maravilha assistir esses grandes nomes do Futset Master do Flamengo, campeões de libertadores em campo, e você ainda vai ajudar uma criança a se curar, e quem sabe, ser um próximo amante do futebol, como todos nós somos. Então, pra você tá feita a dica, mas eu não sou o único que vai fazer esse convite, não. Tem craque do Flamengo atual que também vai chamar você pra esse jogo. Eu gostaria de convidar vocês pra participar de um jogo que vai ter entre o Flamengo Futset e os amigos do Matheus, pra que possam ser arrecadados fundos, pra que o nosso amigo Matheus possa fazer o tratamento que ele precisa. O jogo vai ser no Estádio do Trabalhador, em Resende, dia 12 de maio. Espero que vocês compareçam pra contribuir pra essa causa nobre. Valeu, galera! Um grande abraço, nação! Tamo junto nessa! Até mais! Tchau, tchau! Tá feito o convite, você de Resende então compareça daqui a pouquinho no Estádio do Trabalhador e participe dessa festa solidária. Intervalo rápido no Tona Águia, daqui a pouquinho mais futebol e muito mais esporte pra você. Até já! Melhor que Black Friday, só mesmo o Black Weekend, Quintas da Glória. Esta é a melhor oportunidade pra você fechar negócio. São dezenas de apartamentos com até 40 mil reais de desconto. Somente nos dias 18, 19 e 20 de maio, no Quintas da Glória Macaé. Realização Morocó. O Grupo Madeireira do Vale tem novidades para você. Pau de Escoramento, 3,99 a unidade. Tábuas para obra, 14,90 a unidade. Telha Esmaltada, 2,9 a unidade. Telhas Portuguesa ou Romana, 1,19 a unidade. Entregamos na sua cidade. Grupo Madeireira do Vale. Agora também na Via Dutra, quilômetro 265. Sentido Rio, ao lado da Bilhares Bola 7, em Barra Mansa. Telefone 3343-7777. Estamos de volta pro segundo bloco do Tona Águia. Antes de retomarmos o papo sobre esporte, sobre futebol, mais precisamente, vamos aqui pro nosso telão interativo pra gente relembrar daquele parceiro que tá sempre na área com a gente. Sim Locações, empresa referência na alocação de equipamentos tecnológicos e terminais interativos. Sempre trazendo soluções modernas pra você e pra sua empresa. Receberem os seus clientes em alto estilo. Pra mais informações, você já sabe, né? Acesse o site simlocações.com.br. Vamos falar de basquete agora, porque o time de Macaé já encerrou a sua participação na primeira fase da Liga Ouro. E com derrota lá no sul do país, para o Londrina. Mais precisamente, por 86 a 73. Apesar do tropeço, o Macaé terminou a sua participação na quarta posição, que dá uma vaga aos playoffs da semifinal da competição. Vamos retomar o papo de futebol? Falamos de Macaé no basquete. Macaé tá muito bem, obrigado. Na Série D do Campeonato Brasileiro, o americano nem tanto. Então, o Iago Araújo tá aqui mais uma vez comigo, nesse bloco, pra gente debater os times do Norte e do Estado na competição. Te surpreende esse bom começo do Macaé? Três jogos, duas vitórias, um empate? Me surpreende em termos, em termos. Esse técnico do Macaé é muito bom. Esse rapaz não deu sorte como jogador, baita de um jogador. Se lesionou demais, né? Pois é, ele chegou a jogar em seleções, categorias de base. De base, verdade. Teve a infelicidade de precipitar a sua ascensão a um time grande, um time de muita torcida, que foi o Botafogo. Que é o time que ele é identificado, ele foi formado no Botafogo. Sim, foi treinador do Botafogo, no Carioca. Nas categorias de base também. Deu um azar que ele pegou duas decisões seguidas e foi eliminado das duas. Ficou sete jogos. Mas eu torço muito pra esse rapaz. E ele tem feito um trabalho espetacular no Macaé. No Macaé. E talvez a ida dele ao Macaé devesse ter sido, desde o princípio, o próximo passo da carreira dele. E não o profissional do Botafogo. Talvez ele tenha se atropelado e o clube também. Precipitou. Sim. Ele agora está fazendo a escadinha. Certíssimo. E eu torço muito por isso. Assim, que ele... Esse rapaz merecia ter tido uma sorte melhor no futebol. Ele era um bom jogador. Finalizava muito bem. Verdade. Ele tinha uma finalização muito boa. Sabia se colocar bem. Deu um azar danado. Chegou a jogar com o Ronaldinho Gaúcho na seleção. Sub-15, se eu não me engano, Léo. Acho que sim. Mas foi sub-15. Se eu errei aqui, me perdoe. Eu estou na dúvida da sub-15. Eu sou de 17 agora. Mas foi uma das duas. Foi uma das duas aí ele jogou. E há uma coincidência. Você sabe que o Macaé, ele trouxe dois jogadores do americano. Que está mal das pernas na outra chave. Que está mal das pernas. É um negócio de futebol. Tem umas coisas... Futebol é dinâmico, eu já diria o outro. O futebol é muito doido. É muito doido. É por isso que esse esporte é apaixonante. Apaixonante. A gente fala aqui, daqui a pouco eles vão lá e mudam tudo que a gente falou aqui. Exatamente. Não tem absolutamente nada a ver. É muito... Você vê, não deram certo no americano, veio para o Macaé. O time acertou, rapaz. O time acertou, né? Engrenou e está muito bem. E vem de uma vitória muito boa para cima da URT, empato de Minas. Que não é fácil. Não é fácil. A gente imaginava que seria um jogo complicado, aquele de se empatar está bom e depois, no início do retorno, recebe a URT em casa para ganhar e encaminhar a classificação e já está com a classificação quase encaminhada. Mais uma vitória, fica muito perto. Parabéns. Parabéns, Macaé. É assim, não me... Não sei, eu estou tentando achar a palavra, me ajuda aqui. Não me surpreendeu, mas assim, como é que eu posso dizer para você, assim, me assustou. É um rapaz, é um Macaé aí. Exatamente. E legal, parabéns. Estou feliz. Eu devo confessar, eu fui surpreendido por esse bom início do Macaé, um time que não terminou bem o campeonato estadual, uma incerteza muito grande antes do início. Eu achei que isso tudo ia atrapalhar o Macaé muito bem, venceu 2x1 com um gol no fim, o Luiz Felipe abriu o placar, o Rafael Oller empatou para a URT lá em Patos e o Matheus Babi fez o gol aos 44 minutos do segundo tempo. O oposto do americano, né? E o americano, hein? Começou muito bem o jogo e de novo cedeu a virada ao americano, que enfrentou o Uberlândia em casa, quer dizer, em casa mais ou menos, né? Foi em Macaé, porque não tem estádio em campo para jogar. Saiu na frente com o Fernando, mas acabou sofrendo uma virada no fim com o Thiago Amaral, aquele Thiago Amaral, exotado, boa vista, portuguesa, e Rogério com gol aos 34, aos 30 e tantos já do segundo, 39 do segundo tempo. O que acontece quando um time sofre tantas derrotas de virada no final? Falta concentração, falta bola, é o quê? Eu acho que sim, falta colocação, né? Futebol é uma coisa profissional. O americano me decepcionou muito. Eu estive aqui com vocês naquele jogo com o Atlético Itapé-Mirim. Sim. Lembra que nós falamos aqui? No segundo tempo, eu não sei se você acompanhou aquele jogo, eu acompanhei, até porque eu tinha participado aqui. Sim, eu acompanhei pelo tempo real. É, eu acompanhei pelas emissoras de campos, ouvindo a Campos Difusora, a Absoluta, um abraço lá, os companheiros amigos nossos, e o segundo tempo foi todo do americano, todo do americano. Aí vem aquele negócio que eu te falei, falta ousadia. Verdade. Não adianta, meus queridos amigos, a minha querida Campos dos Goitacazes, o que adianta você ter a bola no pé e você não decidir que você está na casa do adversário? O problema é do adversário, amigo. Se vira, amigo. Se vira. Aí quando você me pergunta assim, o que está acontecendo com o americano? Eu acho que está faltando ser americano. O velho americano. É, está faltando olhar para aquela camisa e falar, peraí, amigo, respeita aqui. Aqui é o alvineiro do Parque do Tamandaré, né? Aqui não time qualquer, não. Esse aqui é o americano. É verdade. Sabe? Vamos ver o reflexo, então, desses jogos que a gente comentou na classificação. O Grupo 12, o Macaé, lidera com 7 pontos, vai enfrentar o RT de novo, se vence, vai abrir muita diferença, vai chegar a 10, vai ficar um empate da classificação. Está muito bem encaminhado, Macaé, é belíssima a campanha. Já o americano está se enrolando, né? Já está 3 pontos atrás e vai pegar o Berlândia de novo fora de casa. Eu vou falar uma coisa aqui, pessoal de Campos, não se irrite comigo, não. Eu fico preocupado de ver essa tabela e perceber que o americano já briga para não cair, não para se classificar. Olha a posição do americano. É, é. Porque, assim, se você se classifica na Série D, você tem calendário cheio. Cair não tem jeito, que é a última divisão. Você tem calendário cheio. Apesar de que o americano vai ter Copa Rio e a Série D2 do estadual. Mas ser eliminado cedo é perder dinheiro, é perder a confiança da torcida, é muito complicado. Olha lá a situação do americano. Não é uma situação fácil, não. Três jogos... Não é um detalhe. Desculpe apontar aqui, não é muito educado. A vontade. Tem saldo negativo. Esse é um detalhe que eu estou vendo. Dois empatos, uma derrota, a matemática não permite. Olha, meus amigos, minhas amigas, fico muito triste ver o americano assim. Muito triste. Próximo Jogos de Águia, para a gente encerrar que o nosso tempo está urgindo e a Sapucaí é grande, como diria Giovanni em Prota. O Macaé e o RT, 4ª rodada. Como era nascido nessa época, eu não sei o que era. Ah, não lembro. Pois é. Três e meia da tarde, no Moacizão, joga em casa, aquela bela história. É um jogo contra um adversário difícil, mas em casa se venceu em caminho a classificação. Grande jogo, hein? O americano faz o caminho contrário. Vai pegar o Berlândia naquele Parque do Sabiá que a gente conversou da última vez, né? O jogo é amanhã, não hoje, às 4 da tarde. Complicado, hein? Difícil, né? Bom, vamos torcer para o Macaé e para o americano. Eu acho que o americano tem que ter um pouco mais de personalidade e mostrar quem ele é. Ele tem uma história, tem uma camisa gloriosa, gloriosa. Poucos times do interior tem história que... Do Brasil tem história que tem um americano, sabe? Então, vamos lá, americano. Vamos para dentro deles. Iaga, muito obrigado. Obrigado a você, meu irmão. Um abraço para você, para toda a gente band. Muito obrigado. É sempre uma alegria estar aqui. Reitero aí, daqui a pouco você vai falar bem do Dia das Mães. Um beijo para todas as mães. Especial para minha mãe. Um beijo, Doninha Dira. E para todas as mães que merecem tudo de bom. Obrigado, meu irmão. Com certeza. Valeu, Iaga. Obrigadão. Gente, intervalo rápido. Na sequência, o papo sobre o Dia das Mães com a Rosa e Vilela. Vai, Tiago. Até já. Para ser gay no Brasil, tem que ser muito macho. E isso ele sempre foi. Descobriu-se ainda na infância, enfrentou a tudo e a todos, mas nunca escondeu de ninguém a sua opção. Até porque ninguém tem nada com isso, não é verdade? O meu convidado dessa semana é Altair Braz. O Taí, meu colega aqui na Band. Então não esqueça, sábado às 10 para 7 da noite, domingo depois do show business e segunda no YouTube, eu espero você no Boa Noite Interior. Oferecimento Rádio Vida. Sua satisfação é a nossa melhor imagem. A Sim Locações trabalha desde 2004, oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tô na Área, antes daquele papo que a gente prometeu sobre o Dia das Mães. Vamos falar sobre futebol americano, bola oval rolando por aí, né? Estado afora com o campeonato estadual. Temos um representante do interior, o Volta Redonda. E amanhã, Dia das Mães, tem sim, senhor, jogo válido pela competição. Então vamos ver o calendário aqui. A gente vem aí de 15 dias de folga na competição, então a bola vai voltar a rolar. Na tela pra você, essa terceira rodada da competição. Jogos amanhã, como eu disse, no estádio Caio Martins, em Niterói. 10 da manhã, o Blazing enfrenta o Dark Owls. E às 2 da tarde, o Volta Redonda Falcons, que vem de derrota para o Flamengo, enfrenta o RFA, rodada dupla em Niterói. Grandes jogos e a gente fica na torcida pelo Voltaço. E agora o nosso papo é sobre a grande data de amanhã, Dia das Mães, segundo domingo de maio, nossa homenagem a todas as mamães. E é claro que a gente ia trazer uma mãe mais do que especial aqui ao estúdio para bater um papo com a gente sobre essa relação mães e filhos no esporte. E aí é claro que quando você fala mães e filhos no esporte, fala em interior do Estado, fala em incentivo, em mãe coruja, o grito vai, Tiago, ecoa na cabeça de todo mundo. Então tá aqui a dona do grito, a dona da obra, Rose Vilela, mãe do Tiago Pereira e secretária de esportes de Barra Mansa. Rose, é um prazer te receber, bom dia. Desde já parabéns pelo Dia das Mães, que vai acontecer amanhã, e é um prazer te receber. Ah, Léo, muito obrigada. Eu me sinto muito honrada em representar outras mães, que eu acredito que toda mãe sofra muito, mas eu acho que a mãe de atleta ainda é um pouco pior esse sofrimento. Eu imagino, porque além de torcer, se prepara junto, passa por todas as etapas de preparação, sobretudo no caso do Tiago, que virou um atleta de alto rendimento, Mr. Pan, recordista de medalhas em Jogos Pan-Americanos, tem medalha olímpica, diversas outras competições. É um processo muito longo, até que o atleta esteja pronto e a mãe se prepara junto, né? Isso é inevitável. A mãe está sempre ali do lado e a gente sabe que esse foi o seu caso, desde o início, quando ele teve o problema com a piscina e você o levou para aprender a natação para não passar por isso de novo, né? Exatamente. Na verdade, o início foi um susto, né? Que poderia ter virado um grande trauma, mas que daquele trauma ele virou hoje o atleta, né? Que ele é, que ele ainda é um atleta, mesmo tendo parado com a natação. Ele brincou, desculpe te interromper, que aposentou da piscina, mas não do esporte, não da natação, né? Então, continua ativo. De forma alguma, Léo. Ele continua na ativa. Então, daquele trauma, né? Foram 20 anos de natação, que ele começou aos 12 anos, a natação competitiva, foram 20 anos de beirada de piscina, 7 medalhas em mundial, medalha olímpica e 727 medalhas, que estão lá em casa, que eu sou a guardiã delas. É isso que eu ia falar, um dos seus legados do Tiago é ser a guardiã dessas medalhas. Você sabe as principais, onde estão, onde procurar? Sabe cada uma delas? Não, elas estão todas organizadas. Tem uma caixa com as internacionais, uma caixa com as nacionais, e várias caixas de medalhas de honra ao mérito, as de mundial. A olímpica é a única que está na casa dele, aí eu ganhei de Natal uma réplica. Uma réplica, que legal. Então, a oficial fica com o Tiago, mas eu tenho uma réplica que eu ganhei no Natal de 2012. Então, não está faltando nenhuma para a coleção. Nenhuma. Eu tenho 727 e duas de triátil. Olha, é verdade, que são os novos projetos dele, né? Depois das piscinas. Exatamente. Como você reajou? Depois de ver ele aposentado, deve ter pensado assim, bom, agora dá para dar uma descansada, de esporte, dessa adrenalina toda, e ele me vem com uma modalidade que é ainda mais difícil, porque são três em uma, né? O triátil, a natação, a corrida, o anel, o atletismo e o ciclismo. Como é que a mamãe reagiu? Ele inventou um meio Ironman, que é o 70.3, né? Que foi uma loucura. Que é uma prova extremamente difícil e desgastante. Extremamente. Ele fez a prova olímpica em Santos, que foi extremamente nervosa, foi um teste, né? Mas Floripa foi um teste para mim, que acompanhei 20 anos na beirada de uma piscina, o teste foi pior, viu? Fiquei muito tensa. Nossa, eu imagino. Com aqueles 90 bikes, foi fácil não. Eu imagino. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Você o colocou para aprender a natação, em função do susto que vocês levaram, ele quase se afogou na piscina, e aos poucos ele foi mostrando potencial e se desenvolveu como atleta. Você, professor de educação física, obviamente isso ajuda ao incentivo ao esporte. Em que momento você viu que ele seria um atleta, que ele tinha gostado da história, que ele tinha perfil para ser atleta, porque tem que cuidar do corpo, tem que ser regrado, tem que ter disciplina. Em que momento você percebeu isso? E como é que foi o seu incentivo, o seu papel para ajudá-lo a desenvolver ainda mais esse lado atleta e virar o grande esportista que ele viu? Léo, isso é um limiar. E é aí que mora o perigo, né? Porque mesmo como profissional de educação física, eu fui muito mais mãe do que profissional de educação física com o Thiago. Porque, assim, principalmente o esporte individual, ele é muito difícil, porque a autocobrança é imensa. Então, assim, a decisão foi do Thiago. Então, assim, eu acho que deu certo essa fórmula e eu gosto muito, quando eu escuto o Thiago dizer isso, eu acho que realmente a nossa sintonia foi muito grande, né? O Thiago sempre disse que eu, e eu disse isso a ele, ele entendeu a mensagem, que eu disse a ele, eu vou sempre estar aonde você estiver e a escolha que você fizer. Então, isso foi muito importante para que a carreira dele desse certo, que fosse um sucesso. Porque eu conheço muitos atletas, principalmente de natação, onde eu pude conviver durante 20 anos, que quando tem a pressão da família, que já basta a pressão do próprio atleta, do técnico, da pressão dos competidores, e os pais, eles têm a função da mídia, o nível de cobrança, quer dizer, o Thiago, a medalha olímpica, ela demorou a acontecer 16 anos, praticamente, de trabalho intenso, ele já tinha medalha de mundial, ele já tinha medalha pan-americana, mas havia uma cobrança gigante com essa medalha olímpica. Então, é preciso ser a confidente para ajudar a tirar esse piano das costas, praticamente, né? Exatamente. Então, esse é o papel fundamental. Eu jamais, como mãe, como profissional do caça-pia, jamais fui para o beirado da piscina com o cronômetro na mão. Porque esse é papel do técnico, não meu. Sim, o seu é incentivar, né? É incentivar, estar presente naquele momento que ele mais precisa. E foi desse incentivo que nasceu o Vai Thiago. Exatamente. Conta para a gente, o Vai Thiago, a história dele. Na verdade, sempre foi assim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito vibradora com meus alunos, eles são minhas testemunhas. Eu sempre vibrei muito com meus alunos. Imagina com o meu filho. Então, eu sempre vibrei no futebol. Quando ele tentou jogar, ele era péssimo no futebol. Foi um grande goleiro. Mas eu sempre estive na beirada da quadra, na da piscina, torcendo por ele. E esse incentivo do Vai Thiago era exatamente nisso. Para que a energia chegasse até ele, eu sei que ele não escutava. Canalizar essa energia com bons fluidos, né? Exatamente, com bons fluidos, para que ele possa chegar ao objetivo dele. E não ao meu objetivo. Eu acho que essa receitinha foi que deu certo, Léo. Com certeza. Ele chegou lá. E acho que os números do Thiago, a carreira dele comprovam que, de fato, nesse caso, não só nesse caso específico, mas em todos os casos, o amor de mãe, os aconselhamentos da mãe ajudam e sempre. Infelizmente, o nosso tempo é curtinho, Rose. Mas antes da gente encerrar, eu me despedi de você e desejar a todas as mamães do interior do Estado um ótimo dia das mães. Amanhã, nós temos uma surpresa aqui para você. Vamos ver aqui no telão? Ah, obrigada. Oi, 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 gente. Estou aqui hoje para mandar um recado para essa dona Rose que está aí com você. Ah, ela em casa. Super especial. E estou em casa. Ainda não vi ela. Estou em Volta Redonda. Vim bem rápido aqui. Mas gostaria de agradecer todo o apoio, mãe, por toda a força. Principalmente desde o moleque, que eu falo que é a época mais difícil dentro do esporte quando a gente é mais novo, quando a gente é moleque. Porque a gente não tem o controle da nossa vida. Então, eu queria agradecer por todo o carinho, por ter acreditado nessa loucura. Se a gente for aí alguns anos para trás, dificilmente as pessoas acreditam, né? E realmente a gente acreditou junto com você nas dificuldades. Então, te agradecer. Um grande beijo. Um feliz Dia das Mães. E estamos juntos essa semana. Lá no Troféu Tiago Pereira. Um beijo. Foi basicamente um resumão de tudo isso que a gente falou, né? Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Parabéns mais uma vez. Estou vendo seus olhinhos aí tão marejados. É uma data realmente muito especial. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigada. Até a próxima, Rose. Gente, vamos encerrar o que eu estou na área de hoje, então. É claro que antes de desejar a todas as mamães do interior do Estado, eu quero desejar a minha em especial. Um ótimo, feliz Dia das Mães. Mãe, te amo. Muito obrigado. O que a Rose contou aqui do Tiago, você sabe muito bem. O incentivo, o apoio. Às vezes, algumas coisas parecem que não estão caminhando como deviam, mas elas se acertam. E o carinho de mãe é sempre muito especial. Muito obrigado, mãe. Te amo. Parabéns a todas as mamães do interior do Estado. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Sábado que vem estaremos de volta às 11 da manhã aqui na Bandirio Interior. O WhatsApp está aparecendo aqui embaixo para vocês. Se quiser participar, sugestão de pauta, é sempre bem-vindo. Se você perdeu alguma coisa, youtube.com.br Bandirio Interior. Vem com a gente. Abraço. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri